A pedido, a pedido, pra começar o combate A pedido, a pedido, pra começar o combate Sabe por eu da fia, pra trato da mulherada Sabe por eu da fia, pra trato da mulherada A pedido, a pedido, pra começar o combate A pedido, a pedido, pra começar o combate Sabe por eu da fia, pra trato da mulherada Sabe por eu da fia, pra trato da mulherada Na onda da balança cê tá no peito encendido Na onda da balança cê tá no peito